Oi gente! Oi pessoal! Essa semana tivemos o lançamento do livro da nossa professora Dulce. Esse lançamento foi aqui na escola e contou com a participação da direção e dos nossos professores e alunos. E depois disso ela ainda bateu um papo com a TV Dr. Sócrates para falar como foi o projeto do livro. Assiste aí como foi! Bom dia, professora Dulce. Explica para a gente como surgiu a ideia de fazer esse livro. Bom dia, Filipe. Bom, Onde Moram as Palavras nasceu de um momento difícil, que foi ano passado. Continuamos em pandemia, mas o ano passado foi um ano bem do início, a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, mas precisávamos continuar estudando. E aí eu tive a ideia de pegar os textos dos alunos e transformá-los em notas. Como eles perceberam que valiam nota, eles começaram a caprichar muito. E como eu recebi muitos textos de excelente qualidade, eu pensei, por que não fazer uma coletânea desses textos e depois transformá-los em um livro? Propus aos alunos, eles concordaram, e hoje eu tenho aqui essa preciosidade, que é um texto da época da pandemia, mas que hoje a gente lê e lembra daquela época difícil, mas que a gente conseguiu tirar algo bom. E como foi para fazer o lançamento na nossa escola? Então, o lançamento aconteceu esse ano, os textos do ano passado, desenhos desse ano, que também tem participação de alunos que desenharam, aqueles que não puderam escrever, que não tinham essa habilidade. E aí eu propus à escola que a gente fizesse um dia uma culminância. E o legal da culminância é que os demais alunos conseguiram trazer os livros que estão lendo atualmente, porque esse processo de leitura não pode ser um processo estagnado, ele tem que continuar ao longo da vida do aluno, ao longo da vida das pessoas de maneira geral. Então, foi maravilhoso os alunos poderem mostrar os livros que estavam lendo atualmente, e ainda fazer a troca desses livros, para que outros colegas também tenham acesso a essa leitura, que é tão divertida muitas vezes. E responde uma pergunta para a gente. Vendeu bastante? Vendeu, sim. Para a minha surpresa, eu fiz 100, e eu consegui vender todos. A proposta da escola é que eu continue fazendo o ano que vem, porque agora a gente vai entrar em férias e tal, fica difícil vender. Mais 100, e aí desses 100, eu acho que eu também vou vender rapidinho, porque o pessoal gostou muito, o retorno está sendo muito bom. Todas as pessoas que eu pergunto, não sei se vai puxar saco, mas dizem que o livro está muito bom, está muito divertido. E isso é o mais importante, você ter um livro que você goste, para poder recomendar para outras pessoas. O boca a boca é importantíssimo. Parabéns pelo lançamento do livro, parabéns a essa equipe maravilhosa que você juntou aí de alunos, e que ano que vem possamos ter mais produções dessas. Essa é a ideia, o coordenador Luciano, ele quer que a cada dois anos aconteça uma culminância desse gênero, onde os alunos possam mostrar aquilo que eles criam, porque é importante ser leitor, mas é também muito bom ser lido. Muito obrigado, professora. Obrigada. E agora uma ótima notícia, esse livro pode ser seu, sabia? Escreva nos comentários uma frase dizendo por que você merece ganhar esse livro, e não se esqueça do seu nome e sua turma. A frase mais criativa vai ganhar um exemplar autografado. Então compartilhe esse vídeo com toda a sua família e amigos. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no nosso canal. Então é isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau, pessoal.